Vai! Toma! Para tudo! Vai! No baile da 17 que a nossa pegada é forte No baile da Feli que a nossa pegada é forte Com o DJ JM que a pegada dele é forte O pai mete gostoso, mas o pai não se apaixona Fazer o que? Nós é o bicho Se parar pra contar nossa história Tu escreve o livro Parar na zona sua, chamar ele de marido Ou invarar na baixada, chamar ele de marido Caralho, me xingou, hein? Fote capuceta no DJ Que a pegada dele é forte Se marcar é elite, explode, porra Piranha, fote, porra Piranha, fote, 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 fote Capuceta no DJ Que a pegada dele é forte Se marcar é elite, explode, porra Piranha, fote, porra Piranha, fote, capuceta nele Desce, rebola pra ele Sobe, esfregando nele Eco ciclope que ela é forte Vou estourar sua bucetinha Vou estourar sua bucetinha Vou chorar sua bucetinha Caralho, me xingou, hein? Fote Com o DJ Chris Que a pegada dele é forte Com o DJ JM Que a pegada dele é forte No baile da 17 Que a nossa pegada é forte No baile da Feliz Que a nossa pegada é forte Vem, 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 vem Com essa xereca em mim Vem, 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 vem Com essa xereca em mim Vai! Toma! Para tudo! Vai! No baile da 17 Que a nossa pegada é forte No baile da Feliz Que a nossa pegada é forte Com o DJ JM Que a pegada dele é forte O pai mete gostoso Mas o pai não se apaixona Fazer o quê? Nós é o bicho Se parar pra contar nossa história Tu escreve o livro Parar na zona sua Chama ele de marido Ou invarar na baixada Chama ele de marido Caralho, me xingou, hein? Fote Capuceta no DJ Capuceta no DJ Capuceta no DJ Fote Capuceta no DJ Que a pegada dele é forte Se marcar ele de esporte Porra Piranha Forte Porra Piranha Forte 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 Capuceta no DJ Desce Que a pegada dele é forte Que a pegada dele é forte Se marcar ele de esporte Se marcar ele de esporte Porra Piranha Forte Porra Piranha Forte Capuceta nele Desce É bola pra ele Sobe Esfregando nele É com o ciclope É com o ciclope que ela é forte Vou estourar sua bucetinha Vou estourar sua bucetinha Vou chorar sua bucetinha Caralho, me xingou, hein? Forte Com o DJ Chris Que a pegada dele é forte Com o DJ JM Que a pegada dele é forte No baile da 17 Que a nossa pegada é forte No baile da Feliz Que a nossa pegada é forte Vem, 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 vem Com essa xereca em mim Vem, 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 vem Com essa xereca em mim